Candidatura de Lula à Presidência da República recebe apoio de ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal. Este é o assunto do boletim da TV 247 que eu, Paulo Emílio, trago até você nesta quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. A reportagem completa você encontra no site do Portal Brasil 247 e ela diz o seguinte, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira o apoio à sua candidatura à Presidência da República de ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, o STF. O apoio que deverá ser divulgado nas próximas horas é do ex-ministro da Justiça, Nelson Jobim, e também do ex-presidente do STF, Ares Brito. Eles devem reafirmar apoio à candidatura de Lula por meio de vídeo. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, já declarou voto em Lula no primeiro turno. O anúncio do apoio da candidatura de Celso de Mello, que também é ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, foi anunciado na terça-feira, dia 27. Este foi o assunto do boletim da sua TV 247 que eu, Paulo Emílio, trouxe até você nesta quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. Se você gostou das informações que foram levadas até você por meio deste informativo, curta, dê seus likes, e caso queira e possa, torne-se um membro solidário aqui do nosso canal, ajudando a ampliar o alcance das informações que são levadas para toda a comunidade por meio da TV 247. Podemos voltar a qualquer instante com mais informação sobre este ou outros assuntos de interesse de toda a comunidade. Até breve.